Já estamos ao vivo? Produção, já estamos ao vivo, produção? Já estamos ao vivo aqui com vocês no YouTube. Boa tarde a todos vocês aí que estão me assistindo. Sejam muito bem-vindos à minha live, à live show Cantar é Viver. Porque cantar é viver. Cantar é uma arte. Cantar é uma dádiva. Cantar, para mim, é dar o que eu tenho de melhor para vocês. É cantar com as minhas emoções, é cantar com os meus sentimentos. E essa live hoje, dia 18 de dezembro de 2020, está acontecendo graças ao recurso advindo da Lei Federal, 17. Graças à Lei Federal, Aldir Blanc. Estamos aqui, pessoal, com pequenos problemas técnicos, mas já estamos aqui resolvendo, está bom? Com os problemas aqui de transmissão. Mas muito obrigados a todos vocês aí pela paciência. Todos vocês que estão aí nos esperando. E estamos aqui nos pequenos detalhes finais, aí organizando para vocês, mas vamos começar. Bom, novamente falando, é uma live que está acontecendo graças ao recurso advindo da Lei Federal, 14.017, barra 2020, que é a Lei Aldir Blanc. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa live, se acomodem aí e vamos começar. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, Mas temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi Os dias sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Nós somos tão jovens E a juventude dura para sempre Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Vou ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato E vive dando no meu chaco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar O peiro é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo o meu carro Eu troco o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo o meu carro Eu tomo o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou Uma garotinha Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça Promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Então não me chame não Não olhe pra trás Mas você diz não saber Mas você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Eu não vou me enganar Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame não Não olhe pra trás Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome Não me abandone jamais 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 Não me abandone Vamos relembrar os bons tempos galera Porque cantar Cantar é viver Então vamos viver Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou soprar de vítima Da circunstância Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola encolhida Você é bem como eu E sabe o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou o seu homem Você é minha mulher E a gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal Quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Diga não ao preconceito Viva feliz Toda forma de amor Porque toda forma de amor É bem-vinda Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Da circunstância Você não leva pra casa E só traz quando quer Eu sou o teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E CBF Egleis E aí E aí E aí E ahí E aí É isso aí, gente Obrigado a minha equipe que tá aqui comigo Juliano Mix na sonorização Fotoshow, Rodrigo Venâncio na filmagem Obrigado, produção Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava Help, Oh Ticket to Ride Oh Lady Caten Yesterday Cantava viva a liberdade Mas numa carta sem esperar Da sua guitarra Separou Foram chamados na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com Vietcons Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Tirava o mundo Mas acabou Ao seu país Ao seu país Não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones No peito, um coração Não há mais duas medalhas É assim Hata... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou céu e mar Eu sou céu e frio E o meu amor É imensidão Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda detenho Errado eu entendo As suas queixas são justificáveis A falta que eu fiz nessa semana Coisas pareciam Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade O amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Faltava O que me faltava Faltava Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Que me faltava Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É olhando para vocês, vendo vocês de perto É estar no palco, esse é o nosso combustível É o que anima a gente a cantar É o que inspira a gente a fazer o que a gente ama É estar ali vendo o público, lado a lado ali com a gente É isso que traz a gasolina e o combustível que a gente precisa para cantar para vocês Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destai Fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Oh, sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Desejo a você O que há de melhor A minha companhia É bom demais É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar A nos iluminar Vida voa Brise e paz Quando olhares ao entardecer Iraco É bom demais Olhar pro céu Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Abrigo O seu colo é o meu abrigo Abrigo O seu colo é o meu abrigo Abrigo Você é a razão Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Abrigo No seu colo é o meu abrigo Você nem quis ouvir O que eu senti É por isso que não deu Pra te esperar Você não entendeu Que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Pra te fazer feliz Fiz esse regue pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porque fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Foi tudo por você Você nem quis ouvir Você nem quis ouvir O que eu senti É por isso É por isso que não deu Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Fiz esse regue pra você Pra nunca mais se esquecer Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porque fugir E quando ouvir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você 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 Deixa acontecer Fiz esse regue pra você Fiz esse regue pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porque fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão, tudo por você Você Por você Por você Por você Você nem quis ouvir Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas E falando coisas de amor Oh Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Embaixo do meu cobertor Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder E que até hoje está gravado em mim Mas o dia vem E deixo você ir Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir 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 Música Trends for use of my life in steel Trying to gather Rebel who are home For a destination A reason kick you and a shout out For the road that made a A brother who are man For the raven that means And to breathe in the morning I'm sleeping inside It just doesn't get a bit of To open certain times I'm feeling A little bit cooler And to breathe in the morning I'm sleeping inside I'm eating inside And to breathe in the morning I'm sleeping inside And to breathe in the morning What's going on? E eu digo E eu digo E eu digo O que vai? E eu digo E eu digo Eu sei, eu sei, eu sei Eu estou indo Eu estou indo A CIDADE NO BRASIL 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 FOR A DESTINATION A CIDADE NO BRASIL 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 It is hard to do Nothing to kill or die for And no religion to Imagine all the people Living life and being You must say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday we'll enjoy us And the world will be vivid as one Imagine all our possessions I wonder if you can No need for greed or hunger I brought the hoof of men Imagine all the people Sharing all the world You must say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday we'll enjoy us When the world's living life is one You must say I'm a dreamer You must say I'm a dreamer A CIDADE NO BRASIL 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 Those days are gone All by myself Don't wanna be All by myself Anymore All by myself Don't wanna be All by myself Anymore A heart to be shown Sometimes my feelings are insecure And that I thought it's you behold And to end upon guitar solo All by myself 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 Don't wanna be All by myself Anymore All by myself All by myself Anymore 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 Amém. 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 I go back to black We only say goodbye to words I try to harm the time You go to back to home And I go back to I go back to I love you much It's not an old love will blow I love you And I act like a beat A tiny beating rolling up and wide inside We only say goodbye to words I had a hard try You go to back to home And I go back to We only say goodbye to words I try to harm the time You go to back to home And I go back to you Black 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 Where, where, where I go over too, I go over too Been over to say goodbye, you're worse I try to hunt the tribe You go to hell and I go back to We all say goodbye to words I try to hunt the tribe You go to hell and I go back to black I try to hunt the tribe Has come, when the land is down, when the moon is the only, like you see. No, I want, be afraid, no, I want, be afraid, just as long, if you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh yeah, stand by me, so darling, stand by me, stand by me, stand by me. After the sky, no one looking poor, so tremble and fall, just as long, such a crumble to the sea. I once cried, oh I once cried, so tremble and fall, just as long, if you stand, stand by me. Darling, darling, stand by me, oh yeah, stand by me, so darling, stand by me, stand by me. hosted by me, oh yeah, stand by me, oh yeah, stand by me, oh yeah, I can't see. Darling, darling, stand by me Oh, yeah, stand by me So, darling, stand by me Stand by me Stand by me Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente aí, viu, galera? Muito obrigado Se inscreva aí no meu canal para não perder nenhuma novidade, tá? Música Someone told me long ago Doesn't count from the stump I know It's been cormar for some time Does the over sound they say Is around the sun I think I know Shining down like you are But you know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down was the day Yesterdays and days before Shining down the line in love I know I know It's been cormar for some time Does the over sound they say Is around the sun I think I know Like you're down for the water But you know They accept them And it's been cormar for some things They consider me Oh, I wouldn't know, have you ever received the rain? Oh, I wouldn't know, have you ever received the rain? Comin' down, what's on a date? Obrigado, gente. Comin' down, what's here? Comin' down, what's on a date? Eu desço cesar solidão, espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas Amilde Eu vou te jogar num pano de guardar confete Eu vou te jogar num pano de guardar confete Deparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona voar no caute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meu 20 anos de boy, that's over, baby Pra eu te explicar Não vou me sujar fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom Quanto ao pano de confetes já passou o carnaval Isso explica porque o sexo é um assunto popular No mais, estou indo embora 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora Eu quero o colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande folha do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já mori em tantas casas Que nem me lembro mais Eu moro com Deus Eu moro com Deus Pai Uuuu 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 Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Sou a gota d'água Sou um grão de areia Você diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Os seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Obrigado, gente Don't let me down 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 how to open Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down For the first time that breath only told me Oh, so told me, so told me, God I guess somebody heard me like, told me Oh, so told me, so told me, God Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Please Don't let me down 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 Quero ver todo mundo cantando comigo Bem animado Eu tenho o meu sangue e colo meu face Mas eu não me lembro Nós somos os campeões, meu amigo Nós continuamos a lutar até o fim Nós somos os campeões Nós somos os campeões Não há tempo para perder Nós somos os campeões Os campeões Eu tenho o meu sangue E o meu sangue e o meu sangue Você broke a mind for tons E eu penso em mim E a árvore de rosas Não há lugar e cura Eu chamo de filha e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue Nós somos os campeões Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou o meu sangue e eu sou o meu sangue e eu sou o meu sangue Eu tenho o meu sangue e eu sou 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 o meu amigo. Muito obrigado, gente. Amém. 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 Obrigado, Deus. nada disso seria possível sem o Senhor obrigado Amém Desculpe, desculpe, aleluia Oh, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia